Música Desde cedo fui criado pelas ruas, educado Se não sabes do que falas, mais te vale, estás calado Sem muitas confianças, tu mantens só do teu lado Quem lida com crianças vai acordar mijado Gostas de dar na pestana, essa boca tu não calas Mesmo quem te desconhece sabe das tuas feisadas Paredes têm ouvidos, já fecharam tantos pradas Fecha o morro pela boca, tem cuidado com o que falas Quem te dá a cara pode não te dar a mão Amigos são tão poucos e aos poucos vês quem são Para mal acompanhado eu prefiro a solidão Fruta podre cai sozinha, nunca passa lá do chão Mundo cheio de promessas, muito fala, pouco faz Tem cuidado com o que fazes, pois o karma vem atrás Valoriza o presente porque este não volta mais O caminho é para a frente, se foda o que ficou para trás Tudo o que eu já fiz não me sinto arrependido Erros do passado não me sinto arrependido Minha life é nas ruas, nelas tenho aprendido Quem está do meu lado nem sempre é meu amigo Tudo o que eu já fiz não me sinto arrependido Erros do passado não me sinto arrependido Minha life é nas ruas, nelas tenho aprendido Quem está do meu lado nem sempre é meu amigo Corro atrás do que é meu, o caminho está traçado Não quero nada de ninguém, só o que me está reservado Se quer chega-te à frente, se não fica de lado Tanto rap para miudinho, acredita de calo Quanto tens quem tu és, a mim não me interessa A dica é ser real e complico uma promessa É mais fácil criticar e ficar pela conversa Sua lona é sentido, é real quando o expressa Vejo falsas intenções neste mundo interseiro Matam por migalhas para comer o bolo inteiro O que é meu ninguém me tira, o meu senhor vem primeiro Queres perder um amigo, empresta-lhe dinheiro Cá na zona está fodido, agem tipo canibais Tomem-se uns aos outros só para ver quem rende mais São todos diferentes, no fundo todos iguais Vivem todos tag life, são bancados pelos pais Tudo o que eu já fiz não me sinto arrependido Erros do passado não me sinto arrependido Minha life é nas ruas, nelas tenho aprendido Quem está do meu lado nem sempre é meu amigo Tudo o que eu já fiz não me sinto arrependido Erros do passado não me sinto arrependido Minha life é nas ruas, nelas tenho aprendido Quem está do meu lado nem sempre é meu amigo Atingi uma fase de maturidade na minha vida Eu não sinto necessidade de provar nada a ninguém Faço o que tiver que ser feito para dar estabilidade à minha life Do céu só cai a chuva e as contas não são pagas com opinião alheia Quero que se foda tudo o que o mundo pensa O tempo é dinheiro e o meu relógio não para Alão da Real One 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 Obrigado.